Alimentação para Canário da Terra O Canário da Terra é um dos pássaros mais valentes e territorialistas do Brasil. Ele é considerado um dos melhores pássaros canouros, tendo milhares de apreciadores e criadores especializados na espécie. Isso impulsionou a criação doméstica do Canário da Terra, que vem ganhando muita força a cada dia. Isso fez com que a oferta de pássaros registrados aumentasse, diminuindo a captura ilegal. Hoje iremos falar um pouco mais sobre a alimentação para Canário da Terra, tanto na natureza, quanto em criações é a base de sementes variadas, principalmente do alpiste. Alimentação básica do Canário da Terra Ele é um pássaro granívoro, ou seja, basicamente come sementes. No mercado é possível encontrar diversas misturas comerciais de sementes, com várias das sementes apreciadas pela espécie. Tais misturas geralmente possuem a proporção adequada de nutrientes, de forma que o Canário tenha uma alimentação balanceada. As sementes são excelentes, porém muitos criadores estão trocando de alimento. Eles estão partindo para as rações estrusadas. Tais rações são formuladas em laboratórios e são específicas para cada espécie. Ou seja, é possível encontrar uma ração para Canário da Terra e uma outra indicadas para os sabiás. Suas formulações buscam o equilíbrio nutricional perfeito, garantindo a sua do seu Canário. Procure fazer testes com seus animais, de buscando encontrar a melhor opção. Além destas misturas, você também poderá dar uma enriquecida na alimentação do Canário da Terra com uma boa farinhada contendo proteína animal, como por exemplo a farinha de ovos ou de minhoca. Lembre-se também que a uma boa alimentação é muito importante para o canto do seu Canarinho o que deve ter em uma boa alimentação para Canário da Terra. As principais sementes usadas na alimentação do Canário da Terra são alpiste, paínço amarelo, náidea, paínço verde, vermelho e preto, aveia, arroz integral quebrado, trigo integral, quirela e fubá grosso. Já as frutas que podem ser usadas são a banana, maçã, melão, a parte branca perto da casca, goiaba e pera. Legumes como pepino, giló, machixe, milho verde cozido também são apreciados. Com relação a verduras, basicamente pode-se usar todas que sejam da cor verde escuro, como por exemplo almeirão, galon, catalonia, escarola, espinafre, couve e agrião. Lembre-se de lavar muito bem, podendo deixar as verduras de molho em água com vinagre por cerca de 20 minutos, em seguida enxágue bem e deixe ao pássaro. Quem opta por oferecer as rações comerciais geralmente não dão mais nada aos pássaros. Mas vale lembrar que variar a alimentação, oferecendo os alimentos acima, também é uma forma de diversão para o Canário. Eles gostam da maioria destes alimentos e se estiver disponível, com certeza irão comer alguns. Seu Canário da Terra não vai comer tudo! Um ponto importante é que nem todos os pássaros irão aceitar bem todas estas comidas, portanto você poderá fazer o teste com o seu Canário da Terra, oferecendo alguns alimentos e analisando a aceitação. Como fonte suplementar de proteínas você poderá oferecer lavas de tenebro. Lembre-se de escolher boas gaiolas para Canário da Terra, elas também são importantes para a saúde do seu pássaro. Nutrição do Canário da Terra, o que fazer e o que evitar? O Canário da Terra, quando criado em cativeiro, precisa de cuidados específicos quanto a sua alimentação para ter uma vida saudável. Você possui essa ave em casa e não sabe ainda os principais detalhes nutricionais. Então, saiba neste vídeo o que fazer e o que evitar para ter sucesso na missão de criar esse tipo de Canário. O que fazer? Admirado pela beleza e canto estrondoso, o Canário da Terra é uma ave muito delicada, sendo que seu manejo alimentar inadequado pode provocar danos permanentes. E, claro, você não quer isso, não é? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que a alimentação dele precisa ser baseada essencialmente em uma ração extrusada, como por exemplo da linha Long Life Canário da Alinutri. Além desse tipo de alimento ser completo e balanceado, ele propicia um aumento na expectativa de vida, diminuindo o risco de obesidade e prevenindo diversos tipos de doenças nos pássaros. Como segunda opção, as sementes. Os canários amompaenso, alpiste, linhaça e aveia. Por isso, se você quer dar esse tipo de alimento à sua ave, basta comprar a semente específica para ele, que nela já vem tudo que o bichinho curte. É importante ressaltar também que o criador precisa fazer a diferenciação no alimento fornecido para as aves filhotes e adultas. Afinal, na fase de desenvolvimento, elas precisam de mais proteínas, vitaminas e minerais, sendo que as papas são as mais indicadas durante esse processo de transição. Ah, não se esqueça, a frequência e quantidade dessas possibilidades de alimentação, bem como de toda a dieta nutricional do canário, devem ser analisadas junto ao veterinário. Assim, evita-se deficiências na saúde do animal e também complicações indesejadas. O que evitar? Mas, o que evitar? Quando o assunto é a alimentação do canário da terra, as situações mais contraindicadas se referem a comportamentos errados dos criadores das aves. Se você começou a criar um agora, em nenhuma hipótese, deixe o comedouro sujo. Mantenha as gaiolas limpas, retirando fezes e restos de alimentos do fundo delas. Os bebedouros também devem ser limpos com frequência e desinfectados. Outra dica importante é que as sementes não podem ficar expostas mais de um dia nas gaiolas e nem podem ser lavadas, já que isso aumenta as possibilidades de contaminação por fungos. E fique atento, as sobras devem ser descartadas. Nada de reaproveitá-las para outra refeição. Há, inclusive, equipamentos no mercado que sopram alimento para o criador reaproveitar com mais facilidade o que não foi ingerido pela ave. Mas, esses objetos são considerados fáceis espalhadores de doenças. Por fim, faça testes. Como qualquer animal, nem todo canário da terra vai se adaptar facilmente a um tipo de alimentação. Então, o melhor a se fazer é respeitar a vontade do pássaro e analisar melhores opções com um especialista. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí